Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Se você não me conhece, o meu nome é Victor Reuter, criador do portal de cursos online Victor Reuter Arquitetura Digital. E no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui algumas dicas. Essa imagem aqui é a imagem de um aluno do meu curso de fotorrealismo com SketchUp e V-Ray. E ele me enviou algumas imagens por e-mail, pedindo avaliação. E eu ia responder por e-mail ali, mas aí eu pensei, né, falei com ele, ele falou, Max, o que você acha de eu fazer um vídeo aqui, né, para poder te dar essas dicas e, enfim. Ele gostou da ideia, inclusive também decidi postar aqui no canal do YouTube para os inscritos também pegarem mais dicas aí, né, vão ser coisas que eu vou falar aqui que podem servir também para o seu trabalho aí. Então, vamos começar fazendo algumas observações aqui nesse trabalho feito pelo Max. Bom, uma dica que eu tenho para te dar, assim, para você experimentar, eu acho que você está forçando um pouquinho o Howlite no Photoshop, tá? Não sei se é impressão minha, mas, ó, tenta jogar um pouco menos na hora que você for misturar no Photoshop para evitar essas sombras assim, tá vendo? Está muito forçado. Inclusive, o canal de Howlite, ele costuma gerar um granulado a mais que está jogando noise na tua cena aqui. Provavelmente é por ele. Então, coloca sempre um pouquinho menos aí, tá? Não sei quanto você está colocando. Depois me fala se realmente eu estou certo ou errado aqui nessa hipótese, tá bom? Aqui o teu fundo, eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais claro, mais estourado, tá? Porque na situação aqui da tua iluminação, quando a gente vê através de uma janela, geralmente esse fundo aqui, ele é mais estourado. Então, vou te mostrar uma cena que eu tenho aqui bem parecida com o que você fez. E repara que o fundo, como ele fica mais... Eu tirei a saturação aqui, acho que eu poderia dar um brilho a mais, tá? Porque é um clima mais nublado, né? É uma iluminação mais branca. Então, até se você observar referências, jogando aqui no Google, Você pode pesquisar por imagens assim, você vai ver que o fundo é sempre mais estouradão, tá vendo? Menos saturado. Você vai ver aqui que, pô, é quase 100% dos casos aí, ó. Como é que a janela é estourada. Você não vê nitidamente o que tem do lado de fora ali, como a gente vê na tua cena, ó. É sempre assim, tá vendo? Porque é uma, digamos, estouradona, né? Vamos voltar na tua imagem aqui. Tá, aqui. Tá? Então, tenta fazer isso. Uma das provas até que não está batendo muito é esses halos brancos aqui na tua planta aqui. Se você clarear mais e tirar a saturação, vai encaixar melhor, tá bom? Aqui na questão da água, eu não sei o que aconteceu. Talvez foi o All Channels lá na refração, né? Ficou transparente aqui, acabou aparecendo no fundo. Mas eu vi na outra imagem ali que você tentou fazer. Beleza, tá? E assim, no geral da tua cena, ok. Gostei bastante. Eu só acho que está faltando nas tuas cenas, já observando desde as outras que você me mandou, variação, tá? Variação de Fuse usando um mix ali com o mapa de Dirt. Para você conseguir diferentes tons aqui, né? Na porta do armário, por exemplo. Eu estou até aqui com uma referência que a cliente me mandou, que eu estou fazendo. É bem parecido com o tipo de porta de armário ali que você está fazendo. Vê que tem umas variações. Está vendo? Ele tem, assim, pequenas diferenças de tom. Claro que você vai fazer uma coisa sutil, né? Nada muito exagerado. Quer ver, para abrir aqui o SketchUp rapidinho? Por exemplo, eu estou aqui no V-Ray. Vou fazer aqui na prévia mesmo, ó. Vou criar aqui genérico. Aí eu vou botar aqui, ó. Wall Close-Up. Para você poder perceber. Sei que você vai, né? Já viu isso no curso, mas para a gente reforçar. Se você botar só uma cor no Diffuse, joga aqui um Mixed Map. Aí na cor 1, você bota lá o tom que você vai querer, que é o cinza, né? Na cor 2, você copia aqui e clareia ele um tiquinho. Aí o Mixed Map, você pega lá um Bitmap desses mapas, assim, de Dirt, ó. Aí você coloca aqui. Está vendo que ele dá umas manchinhas, assim, ó? Olha lá, é isso. Mais sutil até do que isso. O valor aqui, ó. 0,16. Eu posso dar uma diferençazinha de vírgula 18, de 2 pontos aqui. Quase que imperceptível. Foi até muito, mas já algo mais suave. Está vendo? É isso. É uma coisa boba, mas que vai dar um realismo a mais na tua cena grande, tá? E você fazer isso para isso aqui, para isso aqui. O teu reflexo está muito liso, muito reto. Eu reparei isso na outra imagem que você fez também. Então, tente dar variações. Eu botei uma aula nova no curso. Está aqui embaixo, ó. Cenas de alunos. E você já deve ter visto, né? Porque você acompanha o meu canal do YouTube. Que é essa cena aqui, ó. Eu queria que você fizesse nas tuas cenas. Está perfeito. Mas está faltando isso aqui, ó. Variação, trabalhar com esses mapas. Dá uma olhadinha nessa cena aqui, ó. Outra cena também ficou perfeita aqui, ó. O fundo aqui já fez mais sentido. Apesar de faltar informação, como eu comentei. Dessa vez você colocou a informação, mas da forma errada. Lembre sempre, sempre, sempre de dar um confere, uma referência. Aos poucos, você vai decorar, né? Que isso aqui não seria assim. Numa próxima, você já vai fazer direito. Então, no início, usa muita referência. Eu, no início, usei muita referência. Hoje, eu já não uso tanto. Mas sempre quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu uso, tá? Outra coisa também que eu reparei aqui. Eu acho que o mapeamento da tua folha aqui saiu, tá? Eu estou achando que ele está meio estranho aqui. Se você estiver com 3.6. Estou aqui no meu canal do YouTube, na parte de vídeos. Vai aqui, ó. Configurando e aplicando o material de vegetação no 3.6. Porque aqui eu mostro como que você salva o mapeamento para não perder. Tá? Então, dá uma olhadinha ali. Vamos ver o que é mais aqui. É isso, tá, Max? Tenta fazer isso para ver se vai melhorar. E, assim, o enquadramento da cena eu gosto. Só acho que, de repente, você poderia ter tentado uma lente um pouco mais aberta para não ficar tão sufocante a cena. Estou com uma ligeira sensação de que as panelas estão pequenas, né? Que elas poderiam ser maiores. Mas aí é questão da gente dar um confere aí na internet também. O tamanho de uma panela. Para ver se está batendo. Porque aí talvez tenha que mexer também no cooktop. Aí já teria que dar esse confere aí. Essa cena aqui eu achei, pô, muito bacana. Talvez eu aumentaria um pouquinho o tamanho da planta. Para fechar um pouco mais aqui. Tá? Mas gostei da iluminação. Aqui já não acontece o problema ali, ó. Repare no teu material aqui como está liso, ó. Sem variação. Lembra lá das aulas do quarto? No material de esquadril. Aqui, ó. Tem uma das imagens que eu tirei lá para mostrar de perto a modelagem do material. A variação aqui, ó. Tenta trazer isso para a tua cena. Essas variações aqui é isso que está faltando, tá? Para o teu trabalho ficar perfeito. Vou até trazer outra imagem aqui que eu fiz também há um tempo, ó. Repara aqui como eu puxo, ó. Umas variações ali, uns pontinhos. Com o mapa de dirt. Tento trazer essas variações para os meus materiais, ó. Nada muito liso. Porque na realidade não é assim. Totalmente liso, tá? E é isso que vai somando e vai dando aquele realismo a mais para a imagem. Vamos voltar aqui na tua imagem. Tá? Vamos nessa aqui. Tá. É isso. Tá? Os vasinhos ali, gostei. Também a panela aqui, ó. De repente, tô achando que tá bem pequena. E as outras imagens mesmo valem para as outras, né? O mesmo que eu comentei. Essa cena aqui achei muito bacana. Trabalhou super bem aí com desfoque de lente. Tá de parabéns. Gostei muito. Tá bom, Max? Continue praticando. Enviando seus resultados aí para avaliação. Que com certeza você vai continuar evoluindo e muito rápido, né? Eu já tô vendo uma evolução muito grande aí nas tuas cenas. Inclusive, eu tava até olhando aqui quando eu passei pela outra imagem. Aqui eu consigo perceber uma certa variação no teu material. Tá? Eu fiquei até na dúvida aqui se você fez. Se você chegou a fazer e tá dando essa impressão do material tá muito liso, pode ser que o denoiser esteja afetando aí a sua cena, tá? Então, dá uma olhadinha no módulo de pós-produção de cenas internas. Que tem uma aula onde eu falo como remover o denoiser de certas áreas, tá? Na pós-produção. Isso pode te ajudar. É uma bobeira, mas pode te ajudar também a evitar esse problema aí, ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Tô bem satisfeito com o teu resultado. Você também que tá assistindo essa aula aqui pelo canal do YouTube. Se gostou, curtiu as imagens do Max aí. Se você quer atingir esse nível de resultado aqui e outros aí, você pode participar do meu curso de fotorrealismo com o SketchUp V-Ray. O curso tá em promoção. Vou mostrar aqui pra você. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. O curso tá com 300 reais de desconto. São os últimos dias. Então, de 649 por 349. Eu já vou mostrar pra você um pouquinho da área de membros também, pra você conhecer como que funciona o portal. Aqui são imagens que eu faço em aula. Desde o zero, passo a passo, ensinando várias dicas aí. Então, dá uma chegadinha aqui na página. Confere os resultados aqui. Já coloquei aulas novas. Tô preparando agora um prédio também comercial, que os alunos estão pedindo muito. Vai ter uma casa também com piscina. E, com certeza, conforme eu vou acrescentando cenas e conteúdo ao curso, ele vai agregando valor. Então, pode ser que depois nem por 649 você compre o curso. Pode ser que esse valor aqui aumente mais ainda. Então, aproveite. 349 nesse curso aqui. Hoje é um valor muito abaixo do mercado aí pra qualidade que você vai ter. Aqui embaixo também tem cenas já de alunos que estão participando do curso. Então, você pode ver aqui o resultado da galera que já tá participando, né? Tem depoimentos aqui de quem já comprou meus cursos. O que que acham aí da minha didática, do meu material. Tem tudo aí. Tem meus contatos aqui embaixo também, ó. WhatsApp, e-mail. Se você quiser mandar uma mensagem, vai ser um prazer aí estar conversando com você pra te explicar melhor sobre o meu material. Pra fechar aqui, vou mostrar rapidinho a área de membros. Bom, essa aqui é a área de membros do curso, né? A gente tem um grupo exclusivo no Facebook aí, onde eu dou várias dicas lá. Aqui no suporte tem os meus contatos pessoais aqui pra você falar comigo a qualquer momento que você precisar dentro do curso. E tenho aqui também uns módulos, ó. Tem um videozinho mostrando pra você como funciona o curso. Tem vários módulos. Só aqui na parte de introdução, vou mostrar só um pouquinho, ó. Tem dicas pra você aprender mais rápido. Falo sobre ferramentas de organização, quanto cobrar por um trabalho de maquete eletrônica. Forneço pra você uma planilha e uma proposta pra você utilizar. Claro que isso é sugestivo, mas é a forma como eu trabalho, a forma como funciona pra mim. Os alunos aplicando agora também estão curtindo aí a forma como eu expliquei aqui, como eu ensinei. Com certeza vai te dar uma luz aí se você tem dúvidas com relação a equipamento, né? Pra trabalhar com os programas. Então aqui tem uma aula completa falando sobre hardware, como montar um computador, dou dicas aí de sites pra você comprar. São coisas que são fundamentais pra você poder começar a trabalhar com 3D, né? Que falta um pouquinho aí de conhecimento pra galera. E eu passei, aqui tem muita coisa, ó. Enquadramentos para cenas internas, iluminação, materiais, setagem de render, pós-produção. Tem cenas externas também. Muita aula, pessoal. Tem bastante coisa aqui pra você se divertir aí, ó. E aqui em cenas extras, tá só crescendo. A cada semana aí eu tenho postado uma cena nova. Bastante conteúdo. Qualquer coisa é só entrar em contato que eu te explico com mais detalhes. Então eu te agradeço por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, mais essas dicas. Não esqueça também de indicar o canal aí para um amigo seu, que possa também estar procurando aí dicas de SketchUp e de V-Ray, queira atingir resultados melhores. E nos vemos na próxima videoaula. Tchau. Tchau.